What's up, everybody? Você disse... E eu apareci por aqui pra te ajudar de uma vez por todas com a diferença entre os verbos hope, wait and expect. Vamos lá? Bom, esses três verbos querem dizer esperar em inglês. E aí é muito comum que você se sinta confuso e não saiba quando usar cada um. Mas o que eu vou te contar aqui agora é super simples. E você só tem que observar o contexto em que você está utilizando a palavra esperar em inglês. A gente vai começar com a palavra wait. Por quê? Porque ela é aquele esperar propriamente dito. Quando você está esperando alguém. Quando você está ali parado, aguardando alguma coisa acontecer. Então se uma pessoa vira pra você e fala assim... Ah, eu vou me atrasar. I'm going to be late. Você pode responder... Don't worry. I'll wait for you. Don't worry. I'll wait for you. Não se preocupa. Eu vou esperar por você. Então eu vou esperar mesmo, gente. Fisicamente eu vou ficar ali paradinha esperando. Provavelmente eu vou estar lá no Instagram da Save Me Teach aprendendo inglês pra poder aproveitar esse tempo, né? Agora o expect. Se você olhar pra essa palavra, você vai conseguir ver algo parecido com a tua língua materna. Expect. Expectativa. Então é o esperar de ter expectativas. Então, por exemplo, se você dizer I'm expecting a call, quer dizer que você está na expectativa de uma ligação. I'm expecting a call. Observe. Você não está waiting for a call. Porque o wait é você parado, não fazendo nada, esperando aquela ligação chegar. Se você diz I'm expecting a call from my boss, você está dizendo que você está na expectativa. Ele te disse que ia te ligar. Então você sabe que em algum momento essa ligação vai acontecer e você está fazendo outras coisas da sua vida porque você tem mais o que fazer. Uma outra coisa bem interessante é quando uma mulher grávida fala I'm expecting quer dizer que ela está grávida esperando um bebê. Ela está na expectativa desse bebê nascer. Ou então se você disser I'm expecting this to be great. Eu estou esperando que isso seja fantástico. E aqui esse esperar é das expectativas que você tem. Então em algum momento alguém te disse que isso ia ser maravilhoso. Então você tem essa expectativa que tem a ver também com essa ansiedade por algo que vai vir. Então a gente viu o wait, que é ficar lá parado esperando. O expect, que é o esperar de ter expectativas de que algo aconteça. E agora a gente vai ver o hope. O hope é o esperar de ter esperança. De ter aquele desejo de que tudo dê certo. Então por exemplo, se alguém te fala I'm so sorry Carla, I'm not going to be able to come tomorrow. A Carla, me desculpa, eu não vou conseguir vir amanhã. Você pode responder Oh, there's no problem. I hope you're ok. Sem problemas. Eu espero que você esteja bem. Eu tenho esperança que você esteja bem. Veja, aqui eu não estou fisicamente esperando alguém. Ou então na expectativa de que algo aconteça. Simplesmente eu tenho a esperança de que você esteja bem. Ou então você tem um amigo que vai vir para o Brasil e você trabalha muito, mas você quer muito ver essa pessoa. Você pode virar e falar para o seu amigo. I hope we can get together. Eu espero que a gente possa se ver. E aqui esse esperar é eu tenho esperança de que a gente possa se ver. Então esses foram os três esperar ou aguardar. Wait, que é o esperar. Esperar de fato, lá paradinho esperando. Expect, que é esperar ter expectativa. E hope, que é esperar ter esperança. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se ele te ajudou. Bye, bye.